Rua Quinta, pessoal, Guarulhos Olha o ônibus aí, pessoal Uma formiga, hein Rua Quinta, Guarulhos, pessoal Agora pegar ali a A esquerda aqui no semáforo, pessoal Pra eu poder Pra eu poder Sair ali na Dutra Ali é Monteiro Lombato Avenida Monteiro Lombato, pessoal Avenida Monteiro Lombato Vem cá, amiga, qual o seu nome? Vem cá, amiga, qual o seu nome? Vem cá, amiga, qual o seu nome? Não sei o tempo desse semáforo aqui Galera, muitas vezes tem que enfiar o caminhão no meio das duas faixas pessoal Porque senão o povo não espera o ser Ele não espera o ser e o ser não consegue virar a rua Se não abrir bem Aí eles ficam meio revoltados pessoal, mas tem que fazer isso Você tem que jogar no meio e comer logo duas faixas Tem que comer umas duas faixas pessoal, que as vezes senão a gente não consegue virar Rua José Campanella E entra na Dutra aí pessoal, só ir seguir reto aqui Radar tem de monte hein Eu viro uma razão, que eu não me peço em roupa, que eu faço mil Rua José Campanella Rodovia Presidente Dutra, Guarulhos Eu vou esfriar dessa noite hein pessoal Eu vou esfriar dessa noite hein pessoal